Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Faculdade Santa Marcelina. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora resolver essa questão. O parque de diversões tem uma atração que consiste em um prédio de 10 andares com um elevador que possui 10 botões numerados de 1 a 10, os quais correspondem aos 10 andares da atração. Cada visitante entra sozinho no elevador e pressiona um dos botões. O elevador sobe até um andar aleatório, um andar aleatório, mas que não será o andar pressionado. Ao parar em um andar, o visitante é direcionado aleatoriamente por um funcionário a uma das quatro salas do andar, local em que o visitante terá que cumprir uma série de desafios. Dois amigos serão os dois próximos a participar da atração e combinaram de não pressionar o décimo andar do elevador. A probabilidade de ambos serem levados para a mesma sala do prédio é uma em mesma sala do prédio. Bom, vamos supor aqui que eles vão se encontrar em uma sala qualquer. Vamos supor que seja a sala 1. Então, o que acontece? A gente tem um prédio, ele tem 10 andares e cada andar tem 4 salas. Então, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro e aqui tem o oitavo, o nono e o décimo andar. Então, o que aconteceu aqui? Eles combinaram de não pressionar o décimo andar do elevador. Então, eles pressionaram o 1, o 2, o 3 e assim vai. Então, eles caíram em um dos andares aqui. São 10 andares, correto? Só que ele não vai para o andar que ele apertou. Então, se ele apertou o 1, ele pode ir no 2, no 3, no 4 até o 10. Se apertou o 2, ele pode ir no 1, no 2, ou seja, ele vai para um andar qualquer dentre os 9. Eles não pressionaram o 10, então vai para um andar qualquer dentre os 9. Saindo deste andar, cada andar tem 4 salas. Aqui tem 4 salas, aqui tem 4 salas e aqui tem 4 salas. E aqui também tem 4 salas. Então, a probabilidade de ele ir para uma dessas salas seria 1 quarto. 1 em 4. Então, dá 1, 9 mais 1 quarto, que seria 1 trinta e seis avos. Então, essa seria a probabilidade, por exemplo, de o primeiro amigo ir para a sala 1. E o segundo amigo? O segundo amigo também teria que ir para a sala 1. E qual seria a probabilidade? Seria a mesma que a anterior. Portanto, daria 1 sobre 36. Essa conta aqui dá 1 sobre 1.296. E o aluno mais avisado, ele marca a alternativa B. Professor, por que não é a alternativa B? Porque pode acontecer a mesma coisa em uma segunda sala. Então, a pergunta é a probabilidade de ambos serem levados para a mesma sala do mesmo andar do prédio. Então, da sala 2, vai acontecer a mesma coisa. 1 em 36 vezes 1 em 36, certo? Até poderia escrever assim, 1 sobre 36 vezes 36. Porque isso poderia acontecer na sala 1, na sala 2, na sala 3. Se eles se encontrassem, a probabilidade de os dois se encontrarem em uma sala, na sala 1, por exemplo, seria 1 em 1.296. Só que ele não pergunta isso. De ambos serem levados para a mesma sala. Então, pode ser ambos na 1, ambos na 2, ambos na 3. que dá 1 sobre 36 vezes 36. Então, quantas vezes vai acontecer isso? Vai acontecer até a sala 36. E na sala 36, 36, a probabilidade seria 1 em 36 vezes 1 em 36, que equivale a 1 sobre 36 vezes 36. Portanto, a probabilidade de eles se encontrarem na sala 1 é 1 sobre 36 ao quadrado. Na sala 2, 1 sobre 36 ao quadrado. Na sala 3, 1 sobre 36 ao quadrado. E na sala 36, 1 sobre 36 ao quadrado. Portanto, a probabilidade de eles se encontrarem em uma sala, poderia ser a sala 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 36, teria 36 possibilidades vezes 1 sobre 36 vezes 36. É como se eu somasse todas essas possibilidades. Dá para cancelar o 36 com o 36 e vai resultar em 1 sobre 36. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. 1 em 36.